Eu tenho que colocar uma tela no meu quarto, que entrava tudo quanto é bico no meu quarto. Ai, olha o tamanho desse bicho. Você queria o que, Cris? Você tá no meio do mato. Olha o tamanho desse paco. Ai, uma vaca aqui. Vem pegar nós. Ai, ela vai pegar, porque ela vai morder sua bunda. Eu tenho medo de vaca. É a vaca perseguidora. Eu tenho medo de vaca. Ela vai chegar e vai falar, ai, eu vou pegar a Jamile e tal. A vaca, não sei o que, eu vou pegar a Jamile, porque ela aparece com uma vaca também. Nossa. Mas não pega não, relaxa. Eu moro aqui, elas nunca pularam o muro da minha casa, né? Então sim, eu vou matar os seus alunos, porque o super é muito chato. Ela é de saúde, segurança e trabalho. Ele é um gordo desse tamanho. Parece um Buda. Chato, papo. Chato demais. Tempo que chato, aquele que ficou chato. Ah, já não é muito bom, né, Matheus? Então, mas ele vai explicando, vai explicando. Eu fico aqui pra cá, ele me fala, o que você tá falando, meu Deus? Eu não posso enganar nada o que você tá falando. Desculpa, não dá pra entender. E ele passa, ele abrevia. Sabe o que é abreviar as palavras no meio? E é um professor, é mestrado, ele fez o mestrado. Como que ele abrevia? Ele coloca, tipo assim, específic... Ele faz um tracinho, pra você saber que especificamente tem que... Você fala, nossa, que vai entrando de carreira e não sabe escrever direito. As séries, não, calma. As séries, não. As áudas acabam muito bem, né? Tecnicamente, né? Porque até o dia 28... Dia 28 tem que ir, mas quem que vai até o dia 28? Quando você vai lá fora, ele fica deixando mas... É bom, não, toma... Tem回inhação, quando te aula, o deimpo, tá tal... Não é danado, vai Rating видеonaçao. Agora você vai ouvir... Ele chega lá e ele está aqui no quadro. Ele está aqui no quadro. Ele vai ficar na sala mesmo. Olha lá, olha lá, olha lá, gente, olha lá! Meu Deus, o que é aquilo? Que briga! Você está vendo isso também, gente? Mano, o que é isso? Ai, eu estou com medo. Vamos sair daqui. Não! Vamos sair daqui, vamos ver! Mano, ai, que 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 é isso? Ai, vamos, vamos sair daqui, gente. Vamos ficar aqui! Que isso? Nossa! Nossa, tá vindo, tá vindo! Ai, vamos correr, gente! Vamos correr nada, vamos ficar aqui! Mas eles pegaram a gente. Uau, mano, uau, mano! É com vocês que viemos falar, viu? Nós viemos em paz. E aí Nossa, que bom! Por que 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 tá uma bagunça? Nosso governo só rouba! Faz merda! Inflação em alta! Gasolina nem se fala! O combustível, gente! Nossos direitos são merda! A gente vai perdendo os direitos! Vem pra cá! Vem pra cá que eles vão arrumar! Tem que pedir outro planeta pra arrumar essa merda! Minha, a gente quer ir fora! Que país? Que país que é esse? Minha, a gente quer ir fora! Acho que viemos no lugar errado! Minha, a gente quer ir fora daqui! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Não, não, não! Até a próxima! É! E! Sejam! 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 Solta! Não! Nos Estados Unidos eles tem a dona de Trump, no Japão eles tem os terremotos e no Brasil E nós temos os brasileiros, vai Brasilian!